Música Rá, dá na mão E ó Dura aí, né Cê vê isso, ó Que coisa Não tem mais lá, ó Vem cá, vem aqui o chuchuco, olha isso, olha que legal, olha isso, olha, estou comendo a banana aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha aqui, olha, aqui não desce, será que desce, essa aqui é a mãe e o filho, ótimo pelo A gente vai fazer o mesmo jeito. Está descendo. Traz aqui que esse aqui vai querer. Traz aqui. Está descendo aqui. Chegou e caiu fora. Olha, tem mais outra aqui. Chegou agora aí. Qual? Esse aqui? Esse aí. Carmelhinho. Carmelhinho, pega, segura, rapaz. Outra ali. Chegou agora também? Também. Chegou agora, aquele ali. Olha. Tem que participar você aí. Aqui, olha. Foi lá por trás da área. Esse aqui é o filhotinho. Não sei, não é o filhotinho. Esse aqui estava aqui agora há pouco. Cadê o outro? Olha, Léo. Foi para lá. Foi para lá. Aqui, olha. Olha o meu Deus. Cada um pega um pedacinho e corre. O gás. Olha. Aqui. Eita. Está coisinha. Tchau. Tchau.